Atenção! Atenção! A passagem vai lutar pela primeira Zilus Vixen tomou a ponta Livrou meio corpo Um corpo inteiro lá por dentro Chantemel com o Happy End Avançando por fora Belezamari por dentro Na ponta Zilus Vixen tem um corpo inteiro Belezamari lá por dentro Tomou a segunda aberta Happy End em terceiro Na ponta firme Zilus Vixen cruza uma faixa final Primeiro para Zilus Vixen Segundo para Happy End Depois Belezamari Gisla Chantemel After Midnight E por último Gardenfield Resultado do sexto paro Que acaba de ser disputado Luipódrom da Cava Avançando a vitória para a sete Zilus Vixen Belezamari A Alves Aras Belmont